E um grande ícone do mundo dos games confirmou presença na maior feira da América Latina. Esse evento que vai acontecer aqui na capital paulista. E claro que o SBT Games vai acompanhar tudo. Deixa eu ver, Três, quem é que é esse grande artista, esse grande nome? Olha só, vamos fazer o seguinte, a Ravena Dutra, né, que é a minha prima, preparou uma reportagem especial aqui, uma participação no nosso primeiro impacto de sexta-feira. E pra você que é fã de games, vai ficar descobrindo tudo sobre essa novidade. Põe no ar. Oi, pessoal, tudo bem? Uma das maiores lendas do videogame confirmou sua presença na maior feira de jogos da América Latina. Pois o criador do jogo Tetris, Alexei Paditnovi, estará presente na 14ª edição da Brasil Game Show para um meet and greet e palestras. O evento acontecerá na Expo Center Norte, em São Paulo, nos dias 11 a 15 de outubro. Lançado originalmente em 1984, Tetris é um dos jogos mais influentes da indústria dos videogames. Se tornando um campeão de vendas com mais de 500 milhões de cópias. E vale lembrar que o SBT Games estará todos os dias na BGS 2023, com um stand cheio de atrações. Te esperamos lá! E outra notícia é que o jogo de RPG espacial, chamado Starfield, foi lançado em acesso antecipado no fim de agosto e alcançou um pico de mais de 230 mil jogadores ativos na versão de computador. E no canal oficial do SBT Games no YouTube, você confere a review completa de Starfield. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com o PicPlay. E até a próxima!